Cada pessoa que faz a foto ou a selfie em frente ao banner instalado no mercado público é mais um agente de divulgação do Outubro Rosa, a campanha de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Vera, que é de Fortaleza, vai divulgar para a rede de amigos. Faça seu exame de mama periodicamente, é muito bom e tem que ser feito, lógico, né? Dona Antônia foi abordada pelas voluntárias do IMAMA e, por coincidência, vinha com a requisição da mamografia e outros exames na mão. Três ou quatro anos, mais ou menos, eu não fazia. E agora foi no Poço de Saúde? Eu fui. Eu fui por causa que eu tenho problema de osteoporose. Aí, como eu fui para fazer o exame de osteoporose, aproveitei para fazer uma check-up geral de tudo. Essa é mais uma campanha para incentivar o autoexame e a mamografia regular para as mulheres. Quando diagnosticado precocemente, a gente consegue ter altos índices de cura, né? E a importância, então, de realizar a mamografia regularmente, né? A partir dos 50 anos, principalmente. E também em pacientes que... Mulheres que têm história de familiar de câncer de mama, devem iniciar mais precocemente esse rastreamento do câncer. Primeira questão é fazer o autoexame. Todas as mulheres precisam fazer o autoexame. Qualquer alteração que perceber na mama, procurar as unidades de saúde. O profissional médico, ele vai fazer a avaliação e vai pedir um exame complementar, que é a mamografia. E é lembrando, mamografia nós temos em toda a nossa rede de atenção básica. Ela... nós temos... tem sobrado ultimamente mamografia. Quer dizer que as mulheres não estão aproveitando isso. E se nós aumentarmos o número de mamografias, nós aumentamos a disponibilização de mamografias. Então, o importante é que as mulheres verifiquem isso. Dona Docila faz a mamografia todos os anos, pois em 2012, tudo estava mais uma vez normal. Mas no final do ano seguinte, descobriu um câncer de mama. Agora está na fase final de um tratamento que exigiu força. É eu que tenho que encarar isso. Tive muito apoio da família, né? A equipe que me tratou maravilhosa, os médicos todos. Mas dependia de mim. A vontade, a coragem e eu amo a vida. Eu quero viver, né? Preciso viver muito ainda, né? E exatamente como alerta a campanha, a detecção precoce do câncer pelo exame de rotina fez toda a diferença. Diagnóstico precoce, né? Foi em tempo. Obrigado. 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 Obrigado.